Mãe, como é que a senhora está lidando com essa situação? É, tô puta, né? Boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Meu apartamento não está à venda. Eu não vou vender, tá certo? E qual a proposta, Lilith? A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Você não teve nem curiosidade de saber o que é que era? Não. Essa é minha irmã, viu? Todo mundo saiu de lá menos a senhora. Se a senhora pensar direitinho, a senhora está sendo egoísta. Ô, minha gente, o que é isso aí? O que é que vocês estão fazendo aí? Isso aqui está sob minha responsabilidade, é meu primeiro projeto e eu vou... Eu vou atacar. Você sabe alguma coisa sobre essa gente? Tá querendo me botar medo. É, mas é bom ter um pouquinho de medo mesmo, né? A senhora é muito teimosa, às vezes a senhora parece uma mistura de velhinha com criança. É que eu sou um velhinha com criança. Tudo junto. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. É que eu vou esprepar. É que eu sou um velhinha com criança. É que eu faço em casa. É que eu sou um velhinha com criança. Obrigado.